E estudantes de turismo ou hospitalidade vão poder fazer cursos para qualificação internacional. São 110 bolsas de estudo no Reino Unido e na Espanha. Os estudantes devem estar matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, em turismo ou em hospitalidade. Também é preciso ter tirado nota no Enem igual ou superior a 600 pontos em exames realizados entre 2009 e 2013 e também comprovar a proficiência em inglês ou espanhol. A inscrição deve ser feita até o dia 31 de julho pelo site da CAPES.